A equipe goiana joga com o Tadeu do gol, Iago Rocha na lateral pela direita, Fábio Sancho joga na direita, Rafael Vaz, na esquerda e Jefferson, na lateral, Gaiota, Gilberto, a cabeça de área, Léo Sena, vai auxiliar ao lado de Leandro Garcia e ainda Iago Felipe. Na frente, esse é manjado por todos, Rafael Moura e Rafinha. Também tem só o time do Goiás nesse campeonato brasileiro, Spina. Décimo colocado no Brasileirão, Goiás com 49 pontos, 45% de aproveitamento. Quem é que vai apitar, quem é que vai bandarar o jogo, Palmeiras e Goiás aí? Legal, Hélio. O árbitro é o Bruno Arleu de Araújo, Rodrigo...